Um dia um navio lançou-se ao mar, seu nome era pule de chá O vento sobrou tão forte, então sua prova não barrompeu Lá vem o valeiro, cadendo o ruo e pimentando o cheiro Vamos subir a bordo assim que a caça a baleia acabar Um quarto de lua se passou até que a fera os encontrou Acapitando o navio gritou, meu arpão irá cantar Lá vem o valeiro, cadendo o ruo e pimenta de cheiro Vamos subir a bordo assim que a caça a baleia acabar O navio dançou conforme a água e quase afundou num agito de cauda Todo o mar hoje laçou seu nó e atirou contra a flora do mar Lá vem o valeiro, cadendo o ruo e pimenta de cheiro Vamos subir a bordo assim que a caça a baleia acabar Da 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 Tchau, tchau.